Falar sobre meio ambiente, em Presidente Prudente, apesar de existir um ecoponto ali que recebe pneus velhos, gente, tem muitas pessoas que ainda insistem em fazer o descarte da forma incorreta. É comum encontrar aí pneus jogados sem fundos de vale e também terrenos baldios. É uma situação que preocupa e muito a vigilância epidemiológica. Pra usar do português claro, é feio e nem um pouco sensato jogar pneus assim. Sobram flagrantes da irresponsabilidade. Eles são esconderijos ideais para o mosquito Aedes aegypti botar ali os ovos. Em Presidente Prudente, a situação é preocupante. Nós temos encontrado com uma certa frequência. Então as reclamações aqui são bastante mesmo desses descartes irregulares nesses terrenos baldios. Lembrando que nós temos um ecoponto. Então não há necessidade desse descarte em terrenos baldios, como eu disse, porque a proliferação vai aumentar com certeza. Dever de casa. Essas palavras faltam na consciência de quem joga pneu na calçada, no terreno baldio e por aí vai. O mosquito transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya não vê tempo ruim para deixar herdeiros. Tudo bem que a situação esteja controlada este ano na cidade. São seis casos até agora, diferente do ano passado, que nesse período já eram mais de 5 mil casos. Lembrando que o ovo da fêmea do mosquito, ele fica até um ano impregnado nesse pneu, nesse recipiente. Então ele pode estar ali adormecido, mas em contato com a água ele vai eclodir. Jogados de qualquer maneira, os pneus representam também um grande risco ao meio ambiente. Para se ter ideia, esses materiais levam cerca de 600 anos para se decompor. A reciclagem começa aqui no Ecoponto com o recolhimento, feito pelo menos uma vez na semana. Uma empresa de São Paulo leva embora cerca de 18 toneladas de pneus. Para fazer o que é certo, basta agendar. A gente tem considerado sempre, se é um pneu ou dois pneus, levar onde comprou, a borracharia ou lugar que for, e o pessoal acumular e trazer uma grande quantidade. Principalmente nos isques que os caminhões da Recicla Nítica, a empresa de São Paulo, vêm buscar. Então é agendado na Secretaria do Meio Ambiente, no telefone 39065275, e a pessoa traz o dia que o caminhão está aqui. Rapidinho, os 150 pneus que o Miguel transportou foram descarregados. Vale a pena, viu? Entrar tudo para cá, para não juntar mosquito da dengue, né? É questão de saúde pública e respeito ao meio ambiente. Não cumprir a lei e facilitar para o mosquito dificulta para o bolso. Flagrante de descuido gera multa de até 4 mil reais. É um crime ambiental, se for denunciado ou flagrado jogando, responde pelo ato. Só para reforçar, então, o telefone para agendar a entrega de pneus no Ecoponto de Prudente, é o 1839065275. então, o telefone para agendar a entrega de pneus no Ecoponto de Prudente, então, o telefone para agendar a entrega de pneus no Ecoponto de Prudente,